E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia, enfim, como você realmente pode prevenir doenças, aumentar sua qualidade de vida, sua autonomia física e mental. E nesse vídeo de hoje eu estarei comentando sobre o magnésio, eu já fiz vídeos sobre ele, mas eu comentei com foco central sobre os benefícios do magnésio para a depressão. E nesse vídeo eu estarei comentando como foco central sobre os benefícios do magnésio para a saúde cardiovascular, para a prevenção das doenças cardíacas, que é a principal causa de morte, se você não sabia, das doenças que ocorrem, das causas de morte do mundo todo. Só nos Estados Unidos morrem mais de 660 mil pessoas por ano só por doença cardíaca. A segunda causa maior de morte é cânceres, né? Enfim, e se essa primeira causa de morte é porque algo que estamos fazendo não está certo. Até porque o coração é um dos principais órgãos aí, um dos que mais existem. Ele é tão essencial que não existe câncer de coração, só para você ter noção de quão fundamental ele é para a nossa saúde. Claro que o cérebro, o fígado, que também tem câncer nesse tipo de órgão, eles são aí os principais também. Mas enfim, só para efeito de comparação, né? E se a principal causa de morte do mundo é doença cardiovascular, isso mostra que o nosso estilo de vida não é saudável, porque até cerca de 1900 era quase inexistente a ocorrência de doenças cardiovasculares. E foi a partir desse âmbito aí, desses anos, dessas décadas de 1900, 1920, que começou a aumentar cada vez mais e o boom exponencial de doenças cardiovasculares. Isso se deve ao fato por inúmeros fatores. Tem a criação dos óleos vegetais industrializados, os quais colocaram na nossa cabeça que as gorduras saturadas naturais dos alimentos fazem mal, causam doença cardíaca, sendo que sempre esteve em nossos ancestrais e era quase inexistente esse tipo de doença. Enfim, as pessoas consomem cada vez mais óleo vegetal. Para você ter noção, até cerca de 1970, enfim, até o final do século passado praticamente, os McDonald's eram feitos com banho de porco, que é a gordura natural do porco, a gordura saudável, apesar de ser saturada. E passaram por decretos aí da indústria alimentícia, dos governos, a fazer com óleo vegetal, por essa crença de que gordura saturada causaria mal. No entanto, as doenças cardiovasculares aumentam cada vez mais. Tem esse fator, tem o fator do consumo de açúcar, esse ter crescido exponencialmente. Centenas de anos atrás, o consumo de açúcar era cerca de 2 kg por ano, atualmente é 80 kg por ano, por pessoa. Então, é uma diferença gigantesca, exponencial. Tem uns hábitos de estilo de vida também, o sedentarismo total para a extrema maioria da população. Tem uns hábitos tecnológicos, as radiofrequências, as ondas eletromagnéticas. Enfim, o sono prejudicado, trabalhos noturnos e assim por diante. Mas, enfim, de qualquer forma, isso mostra que o nosso estilo de vida não é saudável. E cada hábito ruim, cada hábito prejudicial, isso demanda mais dos nossos nutrientes. Isso causa uma demanda metabólica maior por vitamina D, por magnésio, por complexo B e assim por diante. Ou seja, além da nossa alimentação estar mais pobre, fornecer menos nutriente, a nossa demanda por cada nutriente aumentou. Isso é óbvio que no médio e longo prazo vai causar uma cascada de prejuízos, de malefícios na nossa saúde. Aumentando de forma significativa a doenças cardiovasculares, metabólicas, hormonais, mentais, emocionais e assim por diante. E não é diferente com as doenças cardíacas. E o magnésio é uma das causas principais de deficiência na ocorrência de doenças cardíacas. Aliás, se você já passou do colegial, você já estudou em biologia o ciclo de Krebs, e o magnésio age diretamente no ciclo de Krebs, que é o ciclo de produção de energia no nosso corpo. E se você não sabe, o coração é um dos órgãos que mais demanda energia metabólica no nosso dia a dia. Ele e o cérebro são os órgãos que mais consomem energia no nosso dia. E se falta energia, se falta nutrientes, vai causar doenças cardíacas. E como o magnésio age diretamente na produção de energia, e ele é aí em 99% para não dizer 100% da população deficiente de magnésio, é óbvio que no médio e longo prazo isso causa uma cascada de reações, e claro, em boa parte das pessoas são doenças cardiovasculares. Dependendo da genética da pessoa, vai causar uma doença hepática, vai causar uma doença metabólica, uma doença hormonal e assim por diante. E a pessoa que tem o coração como o órgão mais frágil geneticamente do corpo dela, vai ser as doenças cardíacas. Então sim, o magnésio é fundamental para a produção de energia, consequentemente, com deficiência de magnésio, vai ter menos energia não só para o corpo como um todo, mas para o coração também, que é um dos órgãos que mais consomem energia no nosso corpo. Aliás, é por causa disso também que o magnésio causa doenças emocionais e tem aumentado cada vez mais, já que a sua deficiência também aumenta cada vez mais, porque ele age diretamente na produção de neurotransmissores, de hormônios, na regulação e no processo neurológico dos neurônios, do raciocínio das memórias, de curto e longo prazo, e claramente na produção de energia também que o cérebro é um dos órgãos que mais consomem energia. Mas o foco aqui não é as doenças mentais, não é o cérebro, mas só para você entender também que os dois órgãos aí que mais consomem energia é também os órgãos que mais dependem de magnésio, já que ele age diretamente na produção de energia pelo ciclo de Krebs no nosso organismo. E a deficiência de magnésio está cada vez maior justamente por esses fatores mencionados. A alimentação cada vez mais pobre, um sono cada vez mais prejudicado, o que demanda mais ainda de magnésio para equilibrar o máximo possível no próximo dia, no dia seguinte. Também sedentarismo, que apesar do magnésio ser excretado pelo suor, mas no geral o exercício traz vários benefícios e vai contribuir para a regulação da excreção também dos nutrientes do nosso organismo. Enfim, ele causa uma cascata de reações no nosso dia a dia. Ele vai ter vários outros benefícios também. Enfim, quanto mais hábitos ruins no seu dia a dia, maior vai ser a sua demanda metabólica de magnésio. E quanto mais hábitos ruins, menor é a sua oferta, o seu fornecimento de magnésio através da sua dieta. Então, a sua suplementação, claro, além de associar com um estilo de vida saudável, a sua suplementação se faz fundamental para 99,99% das pessoas, para não dizer 100%. Isso por todos esses motivos. Cada vez mais as pessoas demandam mais metabolicamente da necessidade de magnésio e fornecem cada vez menos magnésio. Isso causa uma deficiência cada vez maior, mais prolongada, mais profunda de magnésio no nosso corpo. Ou seja, isso vai no médio e longo prazo minando a sua saúde, deixando cada vez mais deficiente a sua saúde, os seus processos celulares, fisiológicos e bioquímicos. Não é que você tenha deficiência de magnésio hoje e amanhã você vai estar com câncer, que amanhã você vai estar com doença cardíaca e assim por diante. Mas, dia a dia, essa deficiência vai aumentando, vai prejudicando cada vez mais a eficiência dos metabolismos das células e vai aí até chegar a um ponto de que realmente uma célula perde a eficiência e depois outra, depois outra e vai causando aí até chegar realmente a deficiência metabólica de um órgão específico que é onde acontece a doença. Na parte cardíaca é quando realmente o órgão coração não consegue demandar metabolicamente todas as suas necessidades. Na doença hepática é a mesma coisa e assim por diante. Então, o magnésio, acredito que tenha ficado claro que ele é fundamental aí para a produção de energia e para evitar os infartos agudos do miocárdio, as tromboses, as arritmias. Ele é uma das arritmias, a extrema maioria é por deficiência de magnésio. Tem relatos de inúmeras pessoas, de uma infinidade de pessoas que após suplementar magnésio curou a arritmia, regulou esse processo de arritmia. Enfim, pressão alta também, cerca de 30%, 50% é por deficiência de vitamina D. e magnésio. Também enxaquecas, cerca de 45% das enxaquecas das mulheres nos momentos de TPM é por deficiência de magnésio. Então, só a suplementação de magnésio e vitamina D aí resolveria uma cascata de problemas de saúde que são comuns no nosso dia a dia e que infelizmente tornam as pessoas dependentes de remédios sintéticos e que no médio e longo prazo aumentam os problemas de saúde, aumentam, enfim, diminui a autonomia física, autonomia mental e causa aí uma qualidade de vida muito melhor, muito menor, né? Muito abaixo do que realmente seria capaz daquela pessoa produzir no seu dia a dia profissionalmente, enfim, de aproveitar com a família todos os benefícios de uma qualidade de vida top também. Eu já citei aqui, né, que em 2015 pra cá foi quando eu comecei a mudar meu estilo de vida. Eu não tenho uma saúde perfeita, aliás, tem várias ferramentas, vários benefícios e recursos de saúde pra pessoa melhorar, pra pessoa aumentar, pra pessoa conquistar mais saúde. E existem basicamente cerca de 10 obrigatórios. Desses obrigatórios, eu faço aí cerca de uns 4 ou 5 diariamente e mais uns 2 ou 3 semanalmente. Ou seja, eu não faço nem os 10 obrigatórios semanalmente e eu já tenho uma qualidade de vida que eu nunca pensei que fosse possível ter. Eu estou me organizando financeiramente e em questão de tempo também na minha agenda pra ir acrescentando cada vez mais ferramentas de saúde pra melhorar cada vez mais meu estilo de vida, minha qualidade de vida. E se sem fazer os 10 obrigatórios, sem contar os outros tantos, né, adicionais e que potencializam, né, eu já tenho uma qualidade de vida que eu nunca pensei que fosse possível ter, imagina fazendo os 10 obrigatórios e os outros ademais, né. Então imagina você fazendo um, depois no próximo mês acrescentando mais um e assim por diante. Você vai realmente perceber uma melhora significativa na sua qualidade de vida. E o magnésio ele é fundamental pra isso, pra essa prevenção de doenças cardiovasculares. Basicamente, se todas as pessoas suplementassem nas doses ideais e de forma regular o magnésio, o evento cardiovascular, né, de doenças cardiovasculares, infartos, tromboses, AVCs, derrames, entre tantas outras, arritmias, reduziria de forma drástica, de forma significativa, porque realmente o magnésio age não só de forma indireta numa cascada de reações pra saúde cardíaca e tantas outras dos outros sistemas do corpo, mas de forma direta também, como já dita no ciclo de Krebs e de outras vias metabólicas no nosso organismo. Mas basicamente é isso, se você quer aumentar sua prevenção cardiovascular, se você já tem pressão alta, arritmina e você quer reduzir remédios, tanto a quantidade quanto a dosagem deles e talvez provavelmente também chegar a cura, principalmente se você associar com esses outros recursos, ferramentas de saúde, comece a suplementar porque você realmente vai perceber melhora no seu dia a dia, beleza? Basicamente é isso, espero que você tenha gostado, se você gostou dá o like, dá o seu dislike também, se você não gostou, pra eu poder sempre estar melhorando, comenta porque que você não gostou, o que que eu posso melhorar, enfim, também se inscreva no canal, aperte o sininho pra receber os próximos vídeos, pra realmente não só ter esse conhecimento, essa informação, mas poder aplicar no seu dia a dia, mediante a sua necessidade, mediante a sua condição, mediante o que você pode fazer, suplementação demanda recurso financeiro, tem muita gente que não tem condição, mas tem muitos recursos que não gastam nada e muitas das vezes até economizam, é gratuito e tudo mais, enfim, faça aquilo que está ao seu alcance porque realmente você vai sentir melhoras significativas e preventivas, né, através dos seus exames clínicos também. É isso aí galera, tamo junto, sucesso e uma saúde de excelência pra todos nós, até o próximo vídeo, falou! Tchau! Tchau!